E fala aí rapaziada, ele mesmo, o Maiko na área e bom galera, hoje eu trago para vocês o seguinte tema O líder do clã Uzumaki, tudo sobre ele e seu poder, então mano já vai deixando o like, depois se inscreve, ativa o sininho E é isso aí, tá ligado? Eleve seu chakra e salve aí E bom pessoal, no universo No universo de Naruto, assim como na vida real, a liderança é algo muito importante Afinal de contas, com um bom líder, o objetivo da missão é finalizado com mais facilidade E um desses grandes chefes do universo de Naruto foi a Shino Uzumaki É dito que ele foi um grande professor e foi o responsável por transmitir a maioria dos grandes ensinamentos para as novas gerações dos Uzumakis Incluindo a mãe de Kushina, que ensinou ao Minato seu jutsalamento Como por exemplo, o selo ser filho da morte e o selo de 8 tigramas que ele usou para selar Kurama e Naruto O poderoso membro e líder do clã, que era parente do Senjus, conhecido como Ashina Era um grande líder e forte aliado de Hashirama na fundação da Vila da Folha E assim pessoal, essa aliança era tão forte que ultrapassava a questão sanguínea Até mesmo, o símbolo dos Uzumakis acabou sendo incorporado nas roupas da Vila da Folha Para demonstrar a forte relação que ambos os clãs possuíam, simbolizando a amizade E tipo assim rapaziada, Ashina era tão poderoso Que além de bater de frente com todos os líderes de clã daquela época Ele também era temido pelos seus poderosos jutsalamentos Assim como quase todos os membros do clã Zumaki Porém, é sempre bom lembrar que essa não era sua única especialidade Provavelmente, ele era um grande mestre na arte de empunhar espadas O famoso estilo Kenjutsu Afinal, ele andava com duas em suas costas Algo bem interessante, não é mesmo? Mas quão poderoso era Ashina Uzumaki? Quais eram os limites do seu poder? Bom, para descobrirmos isso Primeiramente, temos que saber de onde vem sua aliança sanguínea Pois sim galera, por mais que isso nem sempre revela O quão poderoso um ninja é, ou pode ser futuramente De um modo geral, os ninjas com o Kikigenkai Ou uma aliança sanguínea forte Sempre tem algumas vantagens diante dos demais E isso não é diferente no caso de Ashina O líder do clã Zumaki é nada mais nada menos Que parente direto de Hashirama Shinju Tendo por volta 67 anos Enquanto o Hashirama aparentava até entre 30 a 40 anos O que nos faz pensar que Ashina, muito provavelmente Era um primo de Buttsuma Shinju O pai de Hashirama e Tobirama Falo isso porque a idade de ambos são bem semelhante Sendo possivelmente uma espécie de tio de segundo grado do Zimon Shinju Sua resistência e chakra seriam inigualáveis Ficando bem próximo do primeiro Hokage Até porque ele era líder dos Umakis E naquela época, o Comodante sempre era o mais forte membro do clã Portanto, é bem lógico de se pensar que Ashina era no mínimo O Zumaki mais possuía chakra lá naquela época Porém, essa sorte de nascer muito forte vale tanto pra ele Como também para Hashirama Pois ambos vêm da linhagem de Ashura Tsutsuki Hashirama só era mais forte por ser da linhagem direta de Ashura E ainda era sua reencarnação Por esse motivo, o Shodai Mi Hokage Estava num patamar ainda mais alto Apenas ele e Madara estavam num nível a mais que os outros Por conta de fatores espirituais e também de destino Mas ainda assim, Ashina era considerado o mais poderoso Dentre os líderes lá daquela época Era até mesmo mais forte que o líder do clã Ryuga e Sarutobi E olha que o líder Ryuga também vem de um clã abençoado pelos Otsukis E ainda assim, a Ashina se destacou entre os mais fortes E mano, na minha visão, a parte mais interessante É o contato com o mundo espiritual envolvendo o clã Zumaki Sim, galera O clã Zumaki, embora fosse bem próximo de Konoha Preferiu viver separados em uma ilha Eles tinham uma cultura um tanto quanto diferenciada Enquanto Konoha seguia acreditando na vontade do fogo O clã Zumaki aparentemente acreditava na outra crença Não sei dizer qual é o certo Mas provavelmente tinha contato com certos espíritos E isso ficou muito claro com o desenvolvimento do selo Seyfried da Morte Onde eles basicamente controlavam o Shinigami Que é o deus da morte Isso é incrível e ao mesmo tempo bizarro Pois pense comigo Como eles encontraram esse espírito Como eles conversavam com ele Para que aceitasse trabalhar para o clã Zumaki Sem falar naquelas máscaras Porque uma máscara consegue invocar um ser do submundo Vai entender, né? Portanto, o líder do clã Zumaki Era uma pessoa bem poderosa O que é 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 o que